Pelo Sol da Manhã Obrigado, obrigado Jesus Obrigado Jesus Pelo amor que não morre Pela nova aliança Que foi feita na cruz Pela fé e esperança Pela vida eterna Obrigado, obrigado Jesus Obrigado, obrigado Jesus Pelo ar que respiro Obrigado Jesus Pelo pão que alimenta Obrigado Jesus Pela chuva que cai sobre a terra Obrigado, obrigado Jesus Obrigado Jesus Pelo amor que não morre Pela nova aliança Que foi feita na cruz Que foi feita na cruz Pela fé e esperança Pela vida eterna Obrigado, obrigado Jesus Pelo amor que não morre Pela nova aliança Pela nova aliança Que foi feita na cruz Pela fé e esperança Pela vida eterna Obrigado, obrigado Jesus Obrigado, obrigado Jesus Obrigado, obrigado Jesus Obrigado Jesus Pelo amor que não morre Pela nova aliança Pela nova aliança Obrigado, obrigado Jesus Obrigado, obrigado Jesus Obrigado, obrigado Jesus